O produto do teu verão está na TudoDeVolta. A CE começou nesta semana a fazer melhorias na rede elétrica em torno da Praça Rui Barbosa. Uma das ações foi a colocação de espaçadores, que mantém os cabos protegidos e tem também a função de sustentar e separar cabos cobertos ao longo do vão, mantendo isolamento elétrico, além da revisão de conexões e ligações da rede. Em contato com o gerente da unidade da CE em Tapes, houve a informação de que a equipe da Linha Viva realizará trabalhos de podas de árvores do entorno da Praça Central. Todas as ações visam a segurança dos foliões durante o Carnaval e a melhoria também servirá para a comunidade que transita pela Praça Central.